Senhoras e senhores, sábado é dia do botico trancado, coração e a boca, mão fica suada, porque os dois lutadores brasileiros mais populares dos últimos anos estarão em ação no UFC 300, um disputa título e outro tiros shots. A real é que Alex Poitain e Charles Dubron não são populares apenas graças aos resultados, tivemos outros campeões nesse meio tempo que não cativaram as massas como eles cativam. Entra aí um pouco a questão da personalidade, do carisma, claro, mas o principal é aliar resultado com a capacidade de arrancar emoções. E como fazem isso? Poitain e Charles são dois lutadores extremamente agressivos, muito mais ataque do que defesa. E como sempre digo aqui, quanto mais agressivo for, mais o lutador corre risco, se abre pra ser golpeado. Então ainda que eles prevaleçam na maioria das vezes, nunca é tranquilo, limpo, sossegado, é sempre emocionante, doloroso. Cada luta é o roteiro de um filme, é uma mini jornada do herói. Eles apanham, caem, se erguem e dão a volta por cima. Esquece o público brasileiro, Charles e Poitain fazem duas das lutas principais do festivo UFC 300 porque são atores globais, todo mundo sente essa emoção. O retrospecto do Charles vocês conhecem bem. Levou o knockdown do Chandler, do Gate, do Poirier e do Mahashev. Venceu três desses quatro. Poitain também não tem vida fácil, o Adesanya derrubou ele tanto na primeira quanto na segunda luta no UFC. A situação contra Iri Prohaska estava dramática até o nocaute. Pô, até engolia golpes limpos. E contra o Iamblarovic foi decisão dividida. Os adversários da vez, Jamal Hill e Armand Sarukian, se não são mais encardidos do que os últimos, estão pelo menos no mesmo patamar competitivo. Então, de novo, a chance do torcedor brasileiro ter um sábado livre de taquicardia é zero. Eu não minto pra vocês aqui. Eu erro muito, mas não minto. A minha opinião é sempre o que eu passo. Apesar de apontar riscos e fazer considerações, eu, admito, estava mais otimista com as chances do Poitain. O resumo é que Hill não tem qualquer outra opção a não ser encará-lo de pé. E no setor, Poitain é, de longe, o seu adversário mais condecorado, malandro, duro até hoje. Pós-cirurgia no tendão de Aquiles, também é muito improvável que Hill esteja na sua melhor forma, até psicologicamente falando. Porque depois de tanto tempo de dor e limitações, fica difícil usar aquele pé machucado com 100% de desenvoltura. Claro, os riscos. Hill tem poder de nocaute com golpe singular. É mais pesado, denso, adaptado à categoria que o Poitain. E é surpreendentemente rápido pro peso. Só que em linha, é preciso, corajoso, ao mesmo tempo não se expõe a risco desnecessário, é inteligente. Tem muito menos quilometragem, danos acumulados que o brasileiro. E se conectar limpo no queixo, não tem jeito, derruba. Só que como o Hill não tem um plano B, o encaixe técnico acaba favorecendo o Poitain. Prorasca, Blahovic, todos esses caras também derrubavam com golpe só. E também não há um flagrante conflito geracional aqui. Hill é mais jovem, de novo, tá mais fresco na carreira, mas completa 33 anos, enquanto Poitain ainda terá 36. Não são estágios tão distantes, são dois lutadores maduros. Pronto, já em Charles vs. Saruken, pra mim, é uma gama de ameaças maior. Primeiro porque o armeno radicado na Rússia é Ressler. E ainda que não o veja machucando o Charles no ground and pound, porque o risco de finalização é grande, não dá pra bater livremente. E ele também não vai avançar de posição, passar guarda, montar, pegar as costas. Se for inteligente, Armand tem potencial pra travar, enfeiar a luta e espremer o resultado. Vocês sabem, mesmo que não consiga, tente 200 quedas, aperte contra a grade. Se quedar, deita fechadinho pra passar o tempo. Bom e velho cobertor molhado. Dá um soquinho a cada 20 segundos pro árbitro não parar. Se eu sou o treinador do cara, inclusive, o plano seria esse. Seja chato a ponto do Charles não conseguir desenvolver nada. Nem em pé, nem no chão. Hill não tem a mínima possibilidade de levar o Poitain assim em 5 rounds. Saruken, em 3, pode. 10 minutinhos de antijogo e ele leva. Pensando no lado dele, antes vaiado com o braço levantado, do que nocauteado com a torcida de pé. A outra grande ameaça é o tal choque de gerações. Saruken, além de quilometragem muito menor, é 7 anos mais jovem que o Charles. É simplesmente a primeira vez que o brasileiro estará na posição de veterano com essa diferença de idade. Pra vocês terem uma ideia, o cara mais jovem que o Charles enfrentou até hoje no UFC foi o Kevin Lee, que era meses mais jovem. E a dura realidade nesse jogo pra jovens, de centímetros e milésimos, é que um reflexo diferente, um tempo de reação menor, uma resistência 4% inferior, é a diferença entre vitória e derrota. Vai ser o caso aqui? Talvez não, verdade seja dita. Charles ainda não deu qualquer sinal de desaceleração e envelhecimento dentro do octógono. Meu medo é que essa capacidade sobre-humana de levar knockdown e virar luta não vai durar pra sempre. E o pujante Saruken é um teste duro pro sistema. Vocês tão vendo as fotos, o moleque vem barril dobrado, na melhor forma física da vida. O que eu não vinha contabilizando é que se por um lado as valências físicas podem jogar contra, por outro a experiência tá no córner do brasileiro. E meu amigo, o MMA é um jogo muito mais psicológico do que as pessoas imaginam. Pro Charles, a real é que o Saruken é o nome menos conhecido e desafiador desde o Jared Gordon em 2019. Nas últimas sete rodadas, o brasileiro enfrentou currículos mais pesados, extensos, casamentos mais desafiadores no papel. Eu, inclusive, acho que considerando só a parte técnica dos dois, esse é um bom encaixe pro Charles. Já a recíproca não é verdadeira. Saruken enfrentou, Mahashev sim, mas há mais de cinco anos. Eram meninos. A Arman nem sabia de quem se tratava. Não era o campeão dos leves, número um, peso por peso, vindo de 14 vitórias seguidas. O que tô querendo dizer aqui é o nervosismo de enfrentar um ex-campeão popular, número um do ranking, extremamente letal, em pé e no chão, recordista de interrupções. No card principal do folclórico UFC 300, o maior do ano até agora, ele definitivamente nunca sentiu. E o próprio Arman, em entrevista ao site MMA Fighting, reconhece que passou a ter dificuldade pra dormir assim que a luta foi anunciada. Tamanha ansiedade. Isso é uma p*** de uma boa notícia pro Charles, porque a injeção de adrenalina afeta tudo ali dentro, desde a sincronia dos movimentos até o gás. Então passei a me perguntar aqui, e se o garoto Saruken tremer, acabar soterrado pela grandeza do momento ou pelas próprias emoções? Essa é definitivamente uma possibilidade, que somada ao poder de nocaute e as finalizações do brasileiro, me fazem crer que o favoritivo na proporção de quase 3 pra 1 pro Saruken, lá na stake.com, é um equívoco. Falando em stake.com, olha só quem é o novo embaixador da marca. Então a promoção pro UFC 300 é a seguinte, primeiro você se registra lá na stake.com, usando o código promocional sexto round e tudo junto. Depois você faz uma única aposta na luta principal, mercado vencedor, vitória simples, sem múltipla ou sem método, e aí pode apostar ou no Poiton ou no Jamal Hill. Se Poiton nocautear ou finalizar no primeiro round, você triplica as suas odds. Se o Hill finalizar ou nocautear no primeiro round, duplica as odds. Pra participar, a aposta mínima é de 50 reais e os ganhos máximos, 1.250 reais. Então fica ligado aí na matemática. Lembrando que pra tirar a grana você precisa ter pelo menos um desses três documentos. Passaporte válido em vigor, ou carteira de motorista válida, ou uma identidade emitida nos últimos 10 anos. Pra cair na página da promoção e entender todos os detalhes e aproveitar as odds de momento, basta apontar o celular pra esse QR Code aqui do lado, ou clicar no link no comentário fixado. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que eu tô sendo muito otimista com as chances do Charles e do Poiton, considerando o vídeo de ontem e o vídeo de hoje? Tô muito no pensamento desejoso? Ou os brasileiros são favoritos mesmo? Vocês estão confiantes com as chances dele nesse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like aí, o joinha, que ajuda bastante a gente a avançar pelo YouTube. E confere a resenha de ontem, em que eu falei sobre o erro fatal, talvez a arrogância fatal de Jamal Hill contra Alex Poiton. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.